Bom dia Araxá, começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia Araxá, estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, vinte de março de dois mil e vinte. Prefeito Araceli, muito bom dia. Bom dia Alexandre, bom dia Araxá, é com satisfação que nós estamos aqui novamente dialogando com a cidade e nesta oportunidade nós temos diversos secretários aqui e algumas informações importantes nós temos que repassar e devem ser aguardadas por toda a população. Que nós temos a secretária de saúde, a Diane, a Regio, a nossa equipe toda está aqui para esse diálogo com a população. E nesse diálogo eu acho de suma importância que nós começássemos informando a população que na terça-feira nós tivemos uma grande reunião na prefeitura onde nós convidamos diversas lideranças de todos os setores para que pudéssemos discutir de maneira oficial a penetração da prefeitura com todos os seus agentes, com todas as pessoas que têm uma responsabilidade social para discutirmos esse gravíssimo problema que hoje está assolando não apenas o Brasil, mas o mundo como um todo e tem causado um certo pânico e que tem desafiado a inteligência daqueles que se preocupam principalmente com a saúde da pessoa humana para encontrarmos o foco em que podemos atuar visando debelar essa situação. Mas eu gostaria que a secretária de saúde de Andutra repassasse inicialmente para vocês que estão nos ouvindo nesse momento as medidas que foram tomadas, o decreto que nós repassamos já para a população que define e resguardam certas situações. Então, depois nós falaremos a respeito dos desdobramentos dessa crise que afetando o Brasil, afeta a Minas e afeta diretamente também a nossa cidade. Secretária Municipal de Saúde, Dianne Dutra, muito bom dia. Bom dia, bom dia prefeito, bom dia a todos e importante nesse momento aí nossa participação geral aí com a sociedade, né? Nessa reunião foram convidadas todos os segmentos para estarem trocando uma opinião sobre o vírus, né? Que é o que estamos no momento preocupados aí. E dessa primeira reunião nós formamos então um comitê para estar tomando as decisões de acordo com o andamento. Eu falo que nós não podemos tomar todas as decisões de uma vez, mas de acordo com que a situação vai mudando, que isso é diariamente nós vamos aí no comitê também passando as orientações para toda a população. Esse comitê então acabou que nós criamos uns representantes, que somos em dez pessoas. E aí você coordenando todos os trabalhos da equipe, Dianne? Isso, aí eu vou estar coordenando o trabalho por ser a área da saúde, né? As maiores informações aí são da nossa secretaria. Na verdade, como a Dianne ressaltou, o comitê fica subordinado à Secretaria da Saúde, mas com a participação, mas isso de todos os segmentos do município, dando suporte e dando realmente condições para que o comitê funcione como todo. Então, as diversas secretarias, os diversos órgãos, todos eles serão importantes nas ações que serão realmente direcionadas através do comando da Dianne. Daí a sua extensão e daí a sua amplitude nos diversos setores. E ele faz parte, inclusive, de uma reunião que nós tivemos, onde estavam presentes mais de quarenta pessoas representando todos os agrupamentos sociais de Araxá. Essa comissão está reunida diariamente, seja online ou até pessoalmente, e de onde estão saindo as decisões oficiais, com a participação de todo mundo, com suas experiências, com as vivências, com a participação de toda a comunidade. Então, prefeito, com a sua permissão, eu peço muita atenção dos ouvintes do Bom Dia, Prefeito, para que a gente possa divulgar o decreto número novecentos e quarenta e seis de dezessete de março de dois mil e vinte, declara situação de emergência em saúde pública no município de Araxá e dispõe sobre medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo novo coronavírus covid-dezenove. O prefeito municipal de Araxá, no exercício da atribuição legal, lhe confere o inciso vinte e um do artigo sessenta e sete, com o inciso segundo do artigo cento e dezessete, e todas as leis orgânicas do município, tendo em visto a lei federal treze mil novecentos setenta e nove, de seis de fevereiro de dois mil e vinte, considerando a declaração de emergência em saúde pública, de importância internacional pela Organização Mundial de Saúde, em trinta de janeiro de dois mil e vinte, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, covid-dezenove, considerando a portaria cento e oitenta e oito de fevereiro de dois mil e vinte, que declara emergência em saúde pública, de importância nacional, pelo Ministério da Saúde, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, considerando a portaria, número trezentos e cinquenta e seis, de março de dois mil e vinte, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do dispositivo da lei federal, número treze mil novecentos e setenta e nove, de dois mil e vinte, considerando a necessidade de mitigação, de disseminação da doença em face dos elevados riscos de saúde pública, decreta, artigo primeiro, fica declarada situação de emergência em saúde pública no município de Araxá, em razão de epidemia da doença infecciosa viral respiratória, covid-dezenove, artigo segundo, nos termos do inciso sétimo, do artigo terceiro da lei federal, treze mil novecentos e setenta e nove, de dois mil e vinte, para enfrentamento da emergência da saúde pública, decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas as seguintes medidas, determinação da realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas, tratamentos médicos específicos, estudo ou investigação epidemiológica, requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipóteses em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa, artigo terceiro, fica dispensada a licitação para aquisição, bens, serviços e insumo de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus que trata este decreto. Artigo quarto, fica instituído o comitê de enfrentamento ao covid-dezenove, coordenado pela secretária municipal de saúde, senhora Diane Dutra Cardoso Borges, composto pelos seguintes membros, doutor Renato Zuainzupo, juiz de direito, doutora Jaqueline Ribeiro da Silva, médica infectologista, Edna de Fátima Rezende Campos, secretária municipal de educação, Hudson Fiúza, vereador, Jonathan Renaud de Oliveira Ferreira, procurador-geral do município, Maria Regina Silva, assessora do gabinete do prefeito municipal, Moisés Pereira Cunha, secretário municipal de ação e promoção social, Rodrigo Natal Rocha, presidente do sindicato do comércio, tenente coronel Fernando Reis, comandante do trigésimo sétimo batalhão de polícia militar de Minas Gerais, Vitor Hugo Reisler, delegado regional da polícia civil. Parágrafo único, poderão ser convidados para participar das reuniões a juízo dos membros com objetivo de contribuir com informações a respeito da matéria é objeto do convite especialistas e representantes de outros órgãos e entidades públicas ou privadas. Artigo quinto, este decreto entra em vigor na data de sua publicação, valendo seus efeitos da data de sua assinatura. Prefeito municipal de Araxá, Araceli de Paula, secretária municipal de governo, Lucimeire Fátima da Silva Ávila. Prefeito, eu gostaria também de deixar público a resolução zero um barra dois mil e vinte. Em reunião, realizada no dia dezessete de março de dois mil e vinte, na sala de reuniões, situada na sede do Poder Executivo Municipal, presidente JK, o Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, instituído pelo decreto número novecentos e quarenta e seis, barra dois mil e vinte, deliberou e tomou a seguinte resolução. Artigo primeiro, que o município de Araxá, através de seus poderes, mantenha comitê emergencial de enfrentamento com a participação da sociedade civil, das forças sanitárias e de segurança pública e da classe médica, realizando esforços pessoais e funcionais às atividades do aludido comitê durante o período em que o mesmo existir, funcionar e for necessário. Artigo segundo, que todos usam os alvarás para funcionamento de eventos esporádicos que envolvam aglomeração de pessoas, bem como eventos públicos em locais particulares, tenham seus alvarás revistos pelas autoridades municipais, vedando-se na prática qualquer aglomeração de pessoas superior a uma pessoa por metro quadrado, alcançando um número máximo de trinta pessoas por eventos em locais fechados ou cinquenta em locais abertos. Artigo terceiro, deverão ser tomadas medidas para que as crianças e adolescentes abrigados em equipamentos do município sejam mantidas afastadas de qualquer contato físico com visitantes, o mesmo se dando no que se refere aos adolescentes em conflito com a lei internados em centros do município ou da fundação da criança e do adolescente, exceto a critério e após deliberação expressa da equipe técnica responsável. Artigo quarto, os idosos que estejam abrigados deverão ser mantidos fisicamente afastados de visitantes e seus cuidadores e profissionais responsáveis por seu bem-estar durante o acolhimento deverão utilizar máscaras e demais equipamentos de proteção diaturnamente para a proteção deles e dos anciãos. Artigo quinto, as aulas na rede de ensino público e privado, as bibliotecas, o funcionamento de creches, as faculdades, o teatro municipal, os centros de convivência e os museus deverão ser imediatamente suspensos e só poderão retomar as atividades após decisão motivada deste comitê. Artigo sexto, os idosos que tenham que comparecer a repartições públicas, bancos ou ao comércio em geral, deverão ter absoluta prioridade e atendimento, de molde a que sejam atendidos e liberados o mais rapidamente possível. Artigo sétimo, recomenda-se que as empresas privadas estabeleçam rodízio de funcionários e colaboradores, evitando assim aglomerações desnecessárias de pessoas no ambiente de trabalho e adotando sempre que possível o teletrabalho. Artigo oitavo, recomenda-se à prefeitura municipal que ao menos os servidores que compõem o grupo de risco pelo contágio do covid-dezenove sejam dispensados do serviço presencial, mantendo-se à disposição da municipalidade para caso de convocação e sempre que possível mantendo-se em teletrabalho. Artigo nono, instituições públicas e empresas responsáveis por atividades essenciais e serviços de abastecimento do comércio, como por exemplo, supermercados e farmácias, deverão informar e acionar as forças de segurança pública em caso de situação que comprometam a correta prestação de tais ações, sendo que essas se comprometerão a atender prontamente tais chamados. Artigo décimo, a prefeitura municipal, suas secretarias de ação social, saúde e educação, as polícias civil e militar, o setor prisional, as associações comerciais, a defensoria pública local, a OAB, o IPDSA, os sindicatos, o corpo de bombeiro militar e a delegacia de alistamento do exército brasileiro em Araxá, tiro de guerra, deverão ser convidados a participar e fiel cumprimento e fiscalização das deliberações tomadas por este comitê. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser dada publicidade geral e restrita. Assinam a resolução a secretária municipal de saúde, coordenadora do comitê de enfrentamento ao covid-dezenove, Diane Dutra Borges, assim como todos os integrantes acitados deste comitê. Só complementando aí a resolução e esse decreto que nos dá liberdade de ações imediatas, né? Então nós estamos aí com toda a equipe capacitada, todos os insumos já sendo providenciados, então nós estamos todos trabalhando e estruturados para estar enfrentando de acordo com o que for acontecendo aí, né? Que nós não sabemos de que forma e qual gravidade que nós vamos receber o vírus. E importante é a gente divulgar as informações para a população, que hoje é reduzir o contato com as pessoas e todas as nossas decisões estão em cima disso. E a reestruturação de toda a rede da saúde está sendo feita e adequando para evitar essa aglomeração de pessoas, para atender os idosos, para atender as crianças e os jovens, vocês vão receber informações de onde e quais os horários estarão funcionando aí para atender cada um, restringindo a aglomeração de pessoas. E é importante ressaltar que nós estamos trabalhando em conjunto com todos os hospitais, né? Os particulares também, nós montamos uma rede dos quatro hospitais da cidade, estamos com os mesmos protocolos, as mesmas capacitações, as mesmas ações seguindo orientações do Ministério da Saúde. Então estamos trabalhando em conjunto para que a gente tenha um trabalho efetivo, caso necessário. Prefeito Araceli, a publicação desse decreto marca realmente, de forma oficial, essas ações do município, da administração municipal, no combate ao coronavírus em Araxá. Olha, o decreto oficializou, porque as medidas nós já tomamos preventivamente. Muito daquilo que está se fazendo, que o decreto está permitindo, estava sendo realizado pela prefeitura, através da Secretaria de Saúde, através de todos os nossos órgãos. Agora, oficialmente, o município passa a ter esse direito, que é dado ao presidente da república, ao governo do estado e aos chefes de executivo, para que se forme realmente essa cadeia de articulação e de ação para combater essa situação que nós estamos vivendo a nível nacional. Então, a partir da publicação do decreto, o município, através dos nossos agentes, através do nosso comitê, passa a ter essa prerrogativa e nós aproveitamos para pedir a toda a população que o agente principal de tudo o que nós estamos fazendo, de tudo o que está acontecendo, é a população de Araxá. Nós só vamos funcionar, esse decreto só vai dar resultado. As ações de todas as entidades locais só terão validade na medida que nós contarmos com todo o cidadão araxaense. Nós sabemos que às vezes as medidas podem ser drásticas, a princípio podem não agradar, podem causar alguma dissorção, mas é a colaboração que nós pedimos da população. O município vai agir, o município vai realmente assumir as suas atribuições legais, porque são sociais, amparado no decreto de cunho abrangente, a nível nacional. Então, nós gostaríamos de agradecer antecipadamente a participação da população. O comitê, nas suas ações, vai fazer essas recomendações para que realmente todos façam a sua parte. Nós estamos fazendo a nossa, esperamos que a população seja solidária e participe também, porque tudo que é feito, é feito em benefício da sociedade de Araxá. Prefeito, é bom lembrar que Araxá hoje não tem ainda nenhum caso confirmado de contágio do covid-dezenove. Essa antecipação das ações propostas pela administração municipal e pelo comitê podem fazer toda a diferença para evitar esse mal maior aqui em Araxá. Olha, na verdade, nós não temos casos detectados ainda, mas infelizmente, vou dizer para a população, nós estamos apenas no começo da crise. A crise, nós sabemos onde ela começa, mas nós não sabemos onde ela termina. Então, nós vamos ter, infelizmente, um vasto caminho pela frente, que pode ser amenizado com o nosso trabalho, com a nossa ação, mas pode ser dramático se nós cruzarmos os braços, porque podemos ter, sim, casos que não foram detectados ainda, podemos ter. Agora, o que nós esperamos é que a ação que nós vamos agora, para a frente de combate contra esse vírus, consiga manter Araxá dentro de um estágio assim de tranquilidade, mas nós estamos apenas no começo da batalha. Secretária Diana, a Prefeitura Municipal de Araxá, através da Secretaria de Saúde, criou uma equipe especial dedicada exclusivamente ao atendimento da população com dúvidas, no caso de coronavírus, inclusive com um telefone exclusivo para atendimento dessa população? Isso, nosso setor de epidemiologia, né, que é responsável em estar coordenando o acompanhamento desses pacientes, eles estão com um telefone 3691-3313, tirando todas as dúvidas da população e aproveitando então para falar que é importante estar em casa e antes de ir para uma unidade de saúde, você liga e tire suas dúvidas, só vá se realmente você estiver com sintomas gripais, respiratórios, febre alta, é importante, ligue nesse número e tire sua dúvida. Então, antes de ir para o atendimento hospitalar, liga no telefone, vamos repetir o número, por favor, Diane? 3691-3313, importante, antes de ir, tire sua dúvida, que se for uma simples gripe, não tem necessidade de ir à unidade de saúde. E nós vamos estar agora solicitando a empresa telefônica, né, que nos forneça, nos libere aí mais linhas para estarmos dividindo aí nas unidades de saúde e na UPA também para ficar restrito a informações da população. Diane, muitas pessoas procuram as unidades achando que estão com o vírus e querendo fazer o teste, quais os critérios vocês vão utilizar para fazer o teste nas pessoas que realmente precisam? Então, os critérios são em conjunto com o Ministério da Saúde, nós temos uma central estadual, onde o paciente passa por uma análise clínica do médico aqui e quando ele identifica que o paciente tem os sintomas da febre alta, problemas respiratórios, falta de ar e aí esse médico identifica uma possível suspeita, ele entra em contato com essa central em Belo Horizonte e os dois médicos conversando é que vão identificar se esse realmente é um caso suspeito e Belo Horizonte libera esse exame. Então, nós não temos acesso ao exame só via a central de vigilância epidemiológica do estado e presente conosco no comitê e nesse trabalho em todo o Araxá, não só na Secretaria de Saúde, nós temos à frente a infectologista, a doutora Jaqueline, né, que vai falar um pouquinho mais pra nós sobre o vírus. A doença coronavírus é uma doença respiratória, os sintomas principais são sintomas respiratórios, que é transmitido por gotículas, quanto também por contato, que por exemplo, a gente pode espirrar perto de um móvel e ali ficar o vírus. A gente não sabe quanto tempo ainda esse vírus fica nos locais. Os sintomas são sintomas gripais, tosse, febre, coriza e pode ter quadros mais graves como falta de ar. Isso pode também ser complicado por outros tipos de infecções. E também existem casos assintomáticos. Todas as viroses podem ser assintomáticas. Você entra em contato com o vírus, desenvolve a sua defesa e não tem sintomas nenhum relacionados a isso. Então, a doença pode ser desde assintomática até quadro grave, mas a maioria dos quadros são sintomas leves. Não existe um tratamento específico pra isso, porém a gente deve fazer esse tratamento dos sintomas e principalmente tentar manter a nossa imunidade melhor, alimentando o melhor possível, tomando bastante líquido, ficando de reposo. E o principal é a prevenção. Quem tem quadros leves, não deve ficar indo muito pros hospitais, porque como isso é uma doença nova, todos nós não temos defesa quanto a isso. Então, por isso, muita gente pode pegar. Pra uns vai ser mais leve, pra outros vão ser mais graves. Especialmente naquelas pessoas que têm a imunidade baixa. Os hipertensos, que têm problema de pulmão, os diabéticos, os HIVs, os idosos principalmente. Na realidade, o que a gente precisa fazer é lavar as mãos. Isso pode ser só com água e sabão. O álcool gel, ele vem pra nos ajudar, pra gente ter mais acessibilidade a um lugar que a gente vai fazer limpeza das nossas mãos. Só que, por exemplo, o álcool gel não deve ser usado quando a gente tem sujidade na mão. As outras coisas quanto a prevenção, é a toalete respiratória, né? De você não colocar a sua mão no rosto, porque vai ter as mucosas, tanto a boca como o nariz e o olho. Também não abraçar as pessoas. Na realidade, as prevenções são mais pra conter a disseminação da doença, né? E a gente sempre lembrar que a gente tem de cuidar do nosso corpo, alimentando-se bem, dormindo bem, ficando menos estressado, bebendo pouco, não fumando. Essas são coisas gerais que a gente deve fazer. Nós agradecemos a participação da infectologista, doutora Jaqueline Ribeiro da Silva, e nós temos também, prefeito, a participação do doutor Renato Zupo, juiz de direito, e do tenente-coronel Fernando Reis, comandante do trigésimo sétimo batalhão de polícia militar, que também participam do comitê, que também falam da importância desse trabalho em Araxá, prefeito. Olha, realmente, como eu disse, no início é bastante abrangente esse comitê e bastante diversificada a atuação, da mesma forma que a infectologista falou, então, outras ações serão tomadas também por autoridades competentes. Eu gostaria que o doutor Renato Zupo falasse, que o tenente-coronel Fernando falasse, enfim, todas as forças estão fechadas com o município nesse combate. Então, eu gostaria que o doutor Renato Zupo e o coronel Fernando também se manifestassem. Para que a gente consiga debelar os transtornos decorrentes da moléstia, do impacto para a economia, do impacto para o município de Araxá e região, que é um micropolo regional Araxá, a gente tem que trabalhar junto e essa iniciativa veio na hora ideal, veio na hora certa e o trabalho tem que ser urgente e o trabalho tem que ser a partir de agora. Sem dúvida, o problema grave, né, é uma pandemia, tem atingido o mundo todo, tem exigido das autoridades esse olhar e mais do que eu olhar ações pontuais para que a gente possa minimizar os efeitos, os reflexos desse problema. Nós agradecemos, portanto, a participação do juiz de direito, doutor Renato Zupo e também do comandante do trigésimo sétimo batalhão de polícia militar, tenente-coronel Fernando Reis, também ressaltando aí o trabalho realizado em Araxá. Para a secretária Diane, uma pergunta, Uberaba patrocina Uberlândia, cidades da nossa região já tem caso confirmado, isso aí deixa a gente mais assustada? É, nós sabemos que o vírus vai chegar, né, então já está na redondeza, né, a tranquilidade é que nós estamos nos antecipando, então hoje nós temos que nos prevenir para a gravidade do vírus, né, que nós sabemos que é uma constante. Então, nós já estamos aí trabalhando e é esse o grande objetivo de falar para as pessoas ficarem em casa, quanto menos contato, mais leve será a transmissão. Secretária Diane, como a comunidade vai ter acesso às informações diárias que serão discutidas pelo comitê? O comitê vai soltar diariamente um informativo oficial, né, evitando aí informações erradas ou trocadas. Então, todo dia nós vamos estar liberando aí um comunicado oficial com todas as informações. Dentro da pergunta da Viviane e da resposta da Diane, eu queria aproveitar para antecipadamente agradecer a imprensa do Alcaú, os nossos jornais, as nossas rádios, a televisão, enfim, eu estou vendo que há uma adesão espontânea da imprensa, eu aproveito para agradecer, porque eu acho que a informação nesse momento é em que nós estamos iniciando esse combate nosso ao vírus, a participação da imprensa é imprescindível. Eu queria agradecer em nome da cidade, em nome da população de Araxá, para que a população, através da nossa imprensa, ficasse realmente acompanhando todos os passos que serão dados e que serão levados ao conhecimento de todos. Prefeito Araceli, o senhor tem mais alguma informação à comunidade? Olha, a informação que eu tenho que dar à comunidade é o seguinte, é que a cidade continua trabalhando, apesar de todos os problemas que nós estamos enfrentando, nós estamos trabalhando, nós temos nossos problemas do cotidiano, os problemas diários, mas a cidade continua com seu trabalho, a cidade continua fazendo o dever de casa. Mas eu não poderia encerrar esse programa sem pedir que a Régia repassasse também uma notícia que eu acho altamente positiva e de uma sensibilidade muito grande para a população araxanense a respeito da reforma completa da Igreja de São Sebastião, que é uma aspiração antiga da população de Araxá e faço isso realmente no encerramento desse programa, pedindo a ajuda dos santos protetores de Araxá, para que estejam conosco também nesse combate. São Sebastião quer um santo guerreiro que esteja conosco nesse combate. E uma homenagem que nós podemos prestar nesse momento é restaurar aquele tempo que faz parte do sentimento religioso da cidade de Araxá. Presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Régia Cortes, bom dia. Bom dia, Alexandre, bom dia, prefeito, bom dia a todos aqui da mesa, bom dia, Araxá. É um momento realmente muito importante para a cultura de Araxá, né? Essa restauração e conservação da Igreja São Sebastião. O prefeito recebeu a comunidade juntamente com o padre Ocimar na última sexta-feira no gabinete do prefeito e assinou ali e repassou toda a condição para que a fundação possa licitar a obra e a prefeitura vai repassar um recurso para a fundação, para o valor total dessa obra, que é uma obra de conservação do nosso patrimônio histórico e cultural. Ele é um patrimônio tombado a nível estadual e municipal. É uma luta que a prefeitura tem estado constantemente à frente para que essa obra e muito em breve se inicia. Nós já iniciamos o processo de licitação, já temos uma data marcada para o dia 3 de abril e já está disponível também na Fundação Maiores Informações junto a um edital, já está disponível a toda a comunidade. A restauração da igreja é um projeto que já foi aprovado pelo IEFA, a reforma será completa, tanto o piso quanto telhado da igreja, a parte de alvenaria. É um trabalho completo, inclusive, de paisagismo ali daquela praça. A praça entra junto nessa obra e dando aí condição de receber a todos os fiéis e a toda a população. É um ponto também turístico da cidade, então é de suma importância para nós mantermos aquele patrimônio restaurado. Prefeito, nós vamos trazer também dentro do programa participação do padre Elcimar, que é o pároco da igreja de São Sebastião e da dona Terezinha Ribeiro, que é uma fiel frequentadora da igreja. Bom dia, senhor prefeito, caros ouvintes, muito bom dia. A importância da restauração dessa igreja eu vejo como um marco fundamental para a fé do povo cristão de Araxá. De todos aqueles que vêm visitar essa parte cultural também, a construção da história que continua. Nesse momento histórico, o mais importante ainda é a gente poder saber que o município assumiu essa condição de restauração e que o povo de Araxá, nós da paróquia de São Sebastião, acolhemos com grande alegria essa notícia e esperançosos de que em breve o povo de Deus possa também participar e comungar dessa história que não passa, mas uma história também que há de permanecer há séculos e séculos. É pra mim que sou aqui da paróquia, é muito triste passar por lá e ela tá fechada, sabendo que é um patrimônio da cidade, é um patrimônio histórico e pensar que quantas vidas, quantas histórias já se passaram por lá e hoje tá fechada. A gente sabe da burocracia que tem pra fazer esse tipo de reforma, eu sou até historiadora, então a gente sabe desses problemas. Mas sabemos também do empenho do padre Alcimar, da prefeitura, dos órgãos competentes. Então, quando a gente soube que realmente ia acontecer, pra nós foi motivo de muita alegria. Prefeito, com essa boa notícia, nós chegamos ao final de mais uma edição do programa. Bom dia, prefeito. Bom dia, agradeço a todos os participantes da mesa, da mesma forma que eu agradeço a comunidade Araxá, pra encerrar o programa, eu acho que as notícias aqui todas foram boas, muito embora a gente falasse muito a respeito do coronavírus, mas a boa notícia é o somatório de forças de Araxá, é a participação decisiva da população de Araxá em combater esse vírus. Eu acho que isso nos anima a tocar para a frente essa empreitada, que é de vencer o vírus para que Araxá permaneça dentro de todos os seus sonhos, nesse ritmo de crescimento. Então, acho que esse programa realmente teve essa virtude de dizer que a cidade realmente se uniu para fazer aquilo que é uma obrigação nossa. E agradecer também, porque a Igreja de São Sebastião é um patrimônio, como disse o padre Alcimar, é um patrimônio religioso da nossa comunidade. Ele deve ser restaurado e preservado. Quero agradecer a todos e na próxima semana, se Deus quiser, estaremos aqui. Muito obrigado e até a próxima semana. Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.